Pode. Olá, minha senhora. Olá, meu senhor. Super promoção. Tem apartamentos. Dois quartos. Vista para florestas da Tijuca. Muito aprazível. Cobertura, podem ver. Tudo bem. Ali é o banheiro. Aqui é também a sala de estar. Eu vou botar uma TV de palácio. Foi um luxo. Muito bom. Estamos aqui. Eu e Bruno. Ernie, Bruno. Esse vai ser nosso chão. Esse vai ser nossa casa. 24 horas aqui dentro. Pra... ...meditar. Limpamente, limpamente. Limpamente. Ele vai passando. Ninguém percebeu a transição de câmera. Caralho! Os moleques são muito sagazes. Não, na moral. Não é pouca coisa. Nego da Gol, outside. O capacete patrocinado. É isso aí, galera. Meu quarto. Quarto do Bruno. Banheiro e janela. É. A janela é bem grande. Janelão, né? Comece a apagar apenas em dezembro! Pode apagar essa porra? Apagar não. É... É só tu dar um clique. Tá. Clique, clique, clique.